Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer um vídeo para vocês, um vídeo um pouco diferente, não é gameplay, mas é um vídeo para mostrar que as gameplays vão melhorar, então é o seguinte rapaziada, espero que vocês assistam até o final porque eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, do que chegou para mim, foi uma parceria com Elgato, muito obrigado, já agradecendo a Elgato, eu sempre fui fã das coisas que eles fazem, dos produtos deles, eles são muito bons, são produtos de ótima qualidade e que todos os youtubers que gravam gameplay e coisas do tipo recomendam também, não é só eu, todo mundo usa Elgato, todo mundo recomenda Elgato, por quê? Porque são produtos que não dão defeito, são produtos que são de ótima qualidade, beleza? E eu recebi dois presentes da Elgato aqui, que chegou aqui na minha casa e eu fiquei muito, muito, muito feliz mano, porque eu acho que vai me ajudar bastante, eles estão aqui na minha frente, eu vou mostrar para vocês, mas antes de mostrar mano, eu quero falar para vocês, para ir no primeiro link da descrição, que é o site da Elgato, vai por esse link, que é o link personalizado para mim, para o TJ Gaming, então você com certeza vai ter um desconto, com certeza vai ter alguma coisa boa ali para você, entendeu? Então se você está precisando de alguma coisa de produto da Elgato, vai nesse link da descrição aí, vai ser o primeiro link, beleza? Para início de conversa, eu vou começar falando da HD60 Pro mano, HD60 Pro, isso aqui galera, é uma placa de captura, beleza? É uma placa de captura. Muitas pessoas fazem o que? Compram uma placa de captura, tipo, externa, essa aqui é interna, essa aqui fica dentro do CPU, compram uma placa de captura, coloca em cima da mesa, liga no PS4, liga no PC, liga na tela e faz aquele descasseio todo para poder gravar, dá certo, dá certo. O Elgato também tem essas placas, beleza? Mas essa daqui, para quem tem computador, essa daqui é perfeita, essa daqui é ideal para isso, tá ligado? Aqui ó, HD60 Pro, eu vou abrir para vocês e vou mostrar tudo para vocês. Essa daqui, ela fica como se fosse uma placa de vídeo no computador, ela fica dentro do computador, você já encaixa ali direto no monitor, já está gravando. É muito simples, rapaziada, muito simples e eu mesmo vou colocar, porque é muito fácil, entendeu? Eu vou abrir aqui para vocês, ó, deixa eu ver, deixa eu ver se não cai nada, beleza, a capinha está aqui de boa, olha só, mano, a qualidade também da embalagem para proteger seu produto, isso também conta muito, beleza? Olha aqui ó, abri e está aqui, rapaziada, está aqui na minha frente, está aqui na minha frente. Eu vou, nossa, velho, eu estou muito feliz, porque, tipo assim, jogos de PS4, live do PS4, vai dar para fazer, imagina, serviços no PS4. A galera que joga no PS4, agora vai poder jogar GTA V comigo no PS4, por quê? Porque eu vou conseguir transmitir e ainda vou conseguir gravar pelo computador o meu PS4, entendeu? Então isso é demais, isso é top demais, mano. Eu estou muito feliz mesmo, eu queria uma dessa aqui há tempos, galera, há tempos. Deixa eu abrir aqui, mano, porque eu estou tomando uma surra aqui para abrir o negócio, mas está de boa. Deixa eu abrir aqui, ó. Vem até um, caraca, que massa, velho, vem até um adesivo bem da hora, deixa eu ver se foca, mano. Fazer igual as blogueirinhas, fazer assim, ó, para ver se foca. Focou, olha aí, mano, ó. Vem até um adesivo da hora, entendeu? Vou deixar aqui, mano, porque com certeza eu vou colocar em algum lugar, mano. E vamos abrir aqui, está difícil abrir, mano, está difícil abrir, o negócio é bem protegido. Aqui, ó, achei o lugar de abrir, mano. Beleza, deixa eu puxar ela aqui. Ela é muito pequena, eu imaginava que ela era, tipo, três vezes maior do que está aqui na caixinha aqui na minha vista. Olha aqui, ó. Olha o tamanho, olha o tamanzinho, rapaziada, olha o tamanzinho disso. Eu pensava, velho, que era gigante, igual uma placa de vídeo, mas não, velho. Olha isso aqui, rapaziada, olha o tamanzinho. Que da hora, mano, que da hora, velho. Eles me ofereceram a 4K, mas eu não tenho monitor 4K, eu não gravo em 4K, então não vai servir pra mim, não vai servir pra mim, entendeu? Mas aí, a 60 vai, porque eu gravo 1080 HD, Full HD, com 60 FPS. E essa aqui, ó, olha só, vai ficar top, mano. Até os vídeos de jovem vai ficar mais da hora pra gravar. Top demais. Essa aqui é a placa de captura que fica no PC, pra capturar, pode ser do PC e pode capturar também o PS4, beleza? Beleza, aqui é a placa e aqui vem o cabo, mano, que é normal, né? Tem que vir um cabo. Vou abrir aqui pra vocês, mano, pra ver que vem tudo mesmo, entendeu? Pra ver que não vem faltando nada. Vou abrir aqui, ó, o cabo tá aqui, filé. E vem isso aqui pra poder prender no computador, atrás do computador. Então, beleza, a placa de captura está aqui na minha frente, acabei de abrir pra vocês. E vou abrir também uma parada muito interessante, muito interessante mesmo. Muito interessante, que também vai ter alta qualidade no meu canal. É isso que eu ganhei também. Porque, tipo assim, muita gente usa e eu sei que é muito bom, entendeu? Entendeu? Eu sei que é muito bom. Vou deixar isso aqui que depois eu fecho, mano. Senão eu vou ficar pra perder o tempo todo aqui, ó. 3, 2, 1 e... Canlink, mano. Isso aqui, galera, o que vocês imaginam? Ah, é um pendrive isso, né? O gato é um pendrive de não sei quantos mil gigas. Entendeu? Não, não é um pendrive. Isso aqui, rapaziada, eu vou explicar pra vocês. Isso daqui é uma coisa que faz a sua câmera, essa que eu estou gravando. A qualidade dessa câmera é maravilhosa, dessa câmera que eu estou gravando aqui. É uma G7X. Top, top, top. Full HD, top. 60 fps. E isso daqui me ajuda a transformar uma câmera de alta qualidade em webcam, entendeu? Tipo, minha webcam ali, ela, ela, tipo assim, ela, ela é boa. Ela é boa. Vocês assistem a live, assistem os vídeos, ela é boa. Porém, ela não é, tipo, ultra, mega, power, blaster, nítida, entendeu? Ela dá umas bugadinhas. Ela é boa. Ela é boa. Mas ela não é, tipo, topzona. Se eu usar uma câmera dessa como é a webcam, a galera vai falar, nossa, que webcam é essa, velho? Na hora que eu quiser colocar a tela cheia, que webcam é essa, meu irmão? Fazer uma edição com o webcam e jogo. Meu Deus, entendeu? É qualidade, galera, é qualidade. Aqui veio aqui a caixinha, como eu sempre digo. Qualidade também em questão de proteção. E tá aqui, mano, ó, protegidinho, mano, protegidinho o seu produto. Tá aqui, eu vou pegar. É um negócio muito pequeno, mano. É um negócio muito pequeno. Muito pequeno, mas muito útil. Aqui, como vocês podem ver, é uma entrada HDMI, entendeu? Isso aqui vai no computador. O pendrivezinho, no caso, vai no computador, encaixa no computador. O cabo HDMI vai aqui e vai na câmera. Isso aqui, caso você não tenha e tal, então eles dão um também. Vai um cabo aqui de HDMI e um cabo na câmera pra sair pro HDMI. E isso aqui encaixa no computador e a sua câmera ultra mega power blaster vira o quê? Vira uma webcam. Isso é muito, tipo assim, isso vai transformar o canal em alta qualidade, rapaziada. Alta qualidade. E eu quero agradecer muito. Quero agradecer muito ao Elgato por me dar esses presentes, entendeu? E, tipo assim, vai ser de grande ajuda. Muito obrigado, Elgato. Vocês são demais. Os seus produtos são demais, entendeu? Com certeza eu vou recomendar. Agora nesse vídeo eu estou recomendando. Vocês não vão se arrepender, beleza? Com certeza eu vou recomendar sempre a marca Elgato, beleza? Eu espero que todos tenham gostado desses presentes, porque eu estou feliz. Então, tomara que vocês também fiquem felizes com a minha aquisição, beleza? Então, com certeza vai melhorar pra vocês que assistem o canal, beleza? Então, é isso aí, galera. O unboxingzão foi esse aí. Top demais, mano. Eu estou muito feliz mesmo. Vou até, tipo, agora vai dar 11 horas da noite. E eu vou logo já montar aqui no PC. Vou deixar tudo pronto, mano. Vou deixar tudo pronto. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto e até a próxima. E aí